Oi gente, boa tarde. Vamos para mais um vídeo. Já vou começar esse vídeo aqui com vocês fazendo almoço bem rapidinho, porque meu pai acabou de chegar aqui. Então como nós não tínhamos almoçado ainda, ele chegou de repente, aí eu tô acrescentando aqui o almoço pra ele comer com a gente, né? Tô fazendo aqui uma beterraba, ó. Aqui eu tô dourando um alho pra fritar a carne. Aqui tem um feijãozinho branco. Ó, a carne que eu já temperei no potinho e já cortei também a cebola, né? Pra botar depois a cebolada. Aí eu já fiz abóbora e batata doce. E ontem eu tinha feito brócolis, então tem brócolis e um pouquinho de salada. Mas aí eu acabei de lavar o alface, vou secar, picar, né? Pra acrescentar. E a carne eu faço com azeite e uma colher de manteiga. Bom, gente, olha só aqui, ó, saladas, legumes, a carne, ó, o feijãozinho branco. Tem suco de guaraná também, arroz. Aí nós vamos almoçar aqui fora. Pazinho, você pode dar um oi? Ó, minhas coleguinhas! Tá sumindo a internet, né? Tá sumindo, tá trabalhando muito. Tá trabalhando muito. Ó, hoje eu vim filar um ranguinho frasquinho. Isso aí. Vim filar um ranguinho frasquinho, viu? Isso aí, pode pegar com a minha vontade. Gente, eu não montei mesa posta, porque meu pai não liga muito pra isso. A gente gosta, assim, de sentar no quintal, né, pai? Você se sente mais à vontade, assim. Esse não é pimenta, não. Esse é um tempero pronto, é de salada. Pimenta é esse daqui, ó. Cadê a pimenta? Cadê? Esse daqui, ó, esse vermelho aqui. Ah, esse aqui é pimenta? É, esse é pimenta. Ah, tá, esse aqui é pimenta aqui, ó. Esse é pimenta. Esse é pimenta. É isso, gente. Eu vou almoçar aqui e depois eu volto falar com vocês, tá? Ó a carne ficou bonita. É, meu pai, gente, meu pai gosta de um terreno, gosta de plantações, gosta de colher frutas, essas coisas assim. Cortar grama. Cortar grama. Nós é do dia a dia, nós é povo. Isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Que agora eu vou comer aqui. Gente, já são cinco e meia por aqui. Tô aqui tomando um cafezinho. Enquanto isso, o Beto já me ajudou, ó. Limpamos a cozinha toda, ele lavou todas as louças. E aí, só falta agora a louça, né? Que ela é adulta, se seca sozinha. Que eu não fico secando louça, não, gente. Eu odeio secar louça. E aí, eu deixo ela secando sozinha, né? Só seco assim, por exemplo. Se eu for viajar, for sair, eu não gosto de deixar a louça na pia, não. Aí, eu seco e guardo. Mas eu estando em casa, ela se seca sozinha. E aí, ó, tá tudo impecável aqui, graças a Deus. Ó, tudo direitinho. Passei um cafezinho aqui pra gente. E olha o que eu fiz também. Já adiantei a salada da semana, né? O alface. Eu sempre pego um pote, né? Aí, eu coloco o guardanapo embaixo. Coloco o alface já fatiado. Já tá tudo cortadinho, ó. Tá vendo? Eu já corto tudo assim, tirinhas. Que fica mais fácil de comer. E aí, eu não tempero também. Eu só coloco azeite, essas coisas na hora de comer, né? Porque senão murcha. Aí, eu coloco outra folha em cima. Por quê? Se ela ficar úmida, porque vai pra geladeira, vai começar a escurecer. Então, eu gosto de colocar o papel toalha. Que aí, o papel toalha umedece e não passa a parte da tampa. Porque, geralmente, a tampa fica molhadinha, né? Olha como já tá molhado esse papel aqui de baixo. Tá vendo? Aí, não fica aquela água acumulada. E aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. Só que esse pote aqui, ele tem uma gradezinha na parte de baixo. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Essa grade aqui, ela ajuda a deixar a água aqui no fundo. Então, se ela escorrer, eu já seco, tá? Eu tenho aquele secador de alface. Então, eu seco ela. Mas, mesmo assim, ó. Dá pra ver que tem algumas gotículas que não secam totalmente. E aí, aqui tem alface americano e alface comum, né? Eu faço a mesma coisa nesse daqui. Coloco uma folha por cima. Só não coloco na parte de baixo, porque essa vasilha tem grade. E aí, eu vou e tampo. Pronto. Agora, eu já tenho alface pra comer a semana toda. Então, quando eu faço um sanduíche natural, eu como com alface. Eu faço uma omelete e como com alface. Faço uma carne. Enfim. Todo meu almoço, todo dia tem alface, ó. Muito prático, né? Já adiantei a semana toda, porque ficar limpando pra comer é muito chato. Aí, a gente acaba dando prioridade em comer o que tá mais próximo. O que é mais fácil, não o que é mais saudável, porque dá trabalho. Quase que eu esqueci de cortar a melancia. E aí, eu corto também os pedaços e já deixo no pote. Gente, anoiteceu. Meu paizinho vai embora agora. E aí, outro dia ele volta. Só estava de folga hoje. Amanhã, ele volta pra guerra. Agora, ele vai montar em cima da cavalo de troia dele. E vai embora. Em nome de Jesus, ele vai guardar. Mas eu volto, hein? Bom dia, gente. Já estou aqui, ó. São 8h37 da manhã. Já deveria ir antes, né? Acordei cedo, mas fui fazer um monte de coisa. A gente acaba pegando o celular. Quando vem, a hora passa. Peguei aqui a balança, que eu vou me pesar com vocês agora. E deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Meu tênis, ó. No segundo dia de caminhada, né? Esse tênis já é muito antigo. Mas no segundo dia de caminhada, ó. Ele abriu o bocão. Os dois. E aí, o Beto vai levar pra colar aqui, né? Acho que só pode ser cola de sapateiro. Eu ia meter, gente, aqui. Super bonde. Mas aí, a seguidora me falou. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai estragar seu tênis aí. Eu vou esperar pra levar lá no sapateiro mesmo. Aí, o que eu fiz? Coloquei o tênis de passear mesmo, né? De sair. Mostrei pra vocês no vídeo anterior, que eu comprei ele por 40 reais. E aí, eu preciso consertar aquele. Senão esse daqui vai estragar rapidinho, né? E... Botei com essa meia aqui, gente. Ficou super brega, mas eu vou assim mesmo. E aí, eu sempre gosto de ir com uma pochete. Que aí, eu coloco chave e as coisas assim, né? E principalmente o celular, porque eu fico com o fone. Eu vou me pesar, porque já tem quatro dias que eu tô fazendo exercício. E eu já senti muita diferença, ó. 75,5. Pra não perder tempo, já vou começar a caminhar e falando com vocês, tá bom? Deixa eu explicar rapidinho. Quando eu comecei a fazer exercícios há quatro meses atrás... Quatro meses, gente. Há quatro dias, pelo amor de Deus. Há quatro dias atrás. Eu estava com 76,800. Eu não sei se eu tenho foto. Eu acho que eu tenho foto, sim, que eu tirei pra mandar pra uma amiga minha. E aí, quando foi ontem, eu tirei mais uma foto. E essa foto eu mandei pro Beto. Essa foto eu sei que eu tenho aqui, porque tá recente. Vou até colocar aqui pra vocês. E eu estava com 75,000 e alguma coisa. Eu não sei quanto. Não me lembro agora. Eu sei que hoje de manhã eu me pesei de novo. Acabei de mostrar pra vocês. Isso até 75,5. 75,500. E aí, o que eu percebi com isso tudo? Que eu estou desinchando. Então, acho que eu tô perdendo retenção de líquido. Porque eu me sinto menos inchada. E aí, o que que acontece, gente? Eu fui tentar pôr uma roupa que no final de semana não entrou em mim. E a roupa entrou, né? Só ainda assim, não tá fechando tranquilamente. Mas antes não tava nem subindo. E hoje já subiu. Então, eu tô sentindo que eu estou menos inchada. E tá dando super certo. Então, assim. Só comece, gente. Nesses 4 dias eu eliminei o açúcar. Não tô comendo nada que tenha açúcar. A não ser fruta. Fruta eu comi. Não tô bebendo suco, né? Líquido junto com o almoço. Primeiro o almoço. Pra depois eu beber alguma coisa. E cortei totalmente as massas também. Não tô comendo nada de massa durante esses 4 dias. E eu já senti essa diferença. E também estou caminhando. E pra finalizar que eu tô falando demais. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou caminhar. E aí eu pulo corda. Corro um pouquinho. Aí descanso caminhando. Sem parar, tá? Pulo corda. E corro um pouquinho. E assim eu vou fazendo. Eu trouxe a corda hoje. Eu tô aqui na rua já. E aí eu vou fazendo esse percurso. Hoje eu também trouxe meu relógio. Que ele calcula o tempo de exercícios. E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu só sair aqui da rua. Que eu já vim pra... Pra rua aqui que é mais principal. Ou sair do condomínio. Pra mostrar um pouquinho pra vocês, tá? E é isso. Acompanha aí. Deixa eu mostrar pra vocês a função desse relógio, ó. São 9h20 da manhã. Deixa eu ligar de novo. E aí ele tá mostrando aqui, ó. O tempo que eu tô caminhando, ó. Tô vendo? Como eu parei agora, ele deu pausa. E aí diz também. Vou ter que andar, gente. Senão o relógio não vai marcar. Ó, deu pausa. Agora voltou, ó. É... Meus batimentos cardíacos estão a 117. Tá vendo? Ele vai mostrando algumas coisas aqui, ó. E o tempo que eu já tô caminhando também. Ó, aqui na frente. Só mostrando que eu já perdi 689 calorias. Desde hoje de manhã. Dei 1.889 passos. E mostra a hora. Aqui na parte dos exercícios. Eu posso colocar o que eu tô fazendo. Como, por exemplo. Tem corrida, ciclismo, natação e mais. Vou apertar ali em mais. Aí, olha. Ele tá mostrando o treinador. Tá vendo? De corrida. Abaixo tem caminhada. Ó, tem esteira e muito mais. Aí, quando eu volto pra caminhada. Aparece nessa tela aqui, ó. Que me diz o que tá acontecendo comigo. O tempo. Essas coisas que eu já expliquei pra vocês. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Agora que eu já fiz meus sem pulos. Quase morri. É, eu vou correr um pouquinho. Tá? E vocês acompanham aí. Tá tudo bem, gente. É em prol da saúde, né? Bora lá. Gente, olha aqui, ó. No segundo exercício, eu perdi 270 calorias. Duração. Tá mostrando aqui, ó. Tá marcando aqui de 9,15 a 10,58. Foi o segundo exercício, porque eu fiz o primeiro e mostrei pra vocês, né? Duração total. Uma hora e 42,54 segundos. 338 calorias. Aí, teve, ó. A caminhada de 40 minutos e 59 segundos. E teve uma caminhada de 11 segundos também. Bem provável que seja a hora que eu tava parando pra falar com vocês. Fora as outras coisas que eu já zerei o relógio. Olha, o sol tá mais forte por aqui. Então, acabei de voltar pra casa, beber água. E vou dar continuidade com vocês dos afazeres de casa. E olha a minha gambiarra. Eu não sei se faz 5 ou 6 meses que nós estamos aqui. E aí, desde essa época, a gente tá tentando comprar uma piscina e fazer um chuveirão. Mas é tantas outras prioridades, gente. Tantas outras coisas pra fazer, que quando vem, a gente vai deixando isso pra lá. Então, nessa época de calor, o que que eu faço? Coloco a mangueira aqui, ó. Vou subindo por aqui. Passo aqui nessa parte de cima. Olha a gambiarra. Penduro aqui. E deixo caído aqui. Aí, com isso, eu fico tomando banho aqui nessa parte de baixo. E aqui, ó, nessa parte, eu quero fazer a reforma aqui. Já falei isso várias vezes, né? Tá até chato já. Quero mudar isso aqui. E a gente queria botar uma piscina de plástico aqui, ó. Porque é a única que dá pra gente colocar, né? Se a gente fosse colocar uma piscina de fibra, teria que fazer de um jeito que a gente pudesse levar depois, né? E existe isso. É só fazer com deck, enfim. Mas também fica bem mais caro. Então, tudo que a gente quer é uma piscina pra colocar aqui. Nós compramos uma, deixamos na minha sogra. A gente ia pra casa da minha sogra pra tomar banho lá. Mas quase não batia sol. A gente foi desanimando, sabe? Não tava muito legal, não. A gente quer colocar aqui. Então, enquanto isso, a gente toma banho aqui no nosso chuveirão improvisado. Gente, deu uma pausa aqui pra almoçar. Quero compartilhar com vocês o almoço de hoje. A partir de hoje eu vou mostrar sempre pra vocês, tá? Eu fazendo mesa aposta ou não. Eu vou sempre compartilhar o que eu tô comendo. Na parte da manhã eu não tomei café, porque eu tô fazendo jejum. Então, eu não tomei café hoje. Tô super bem. E vou almoçar agora. E aí, gente, o que eu fiz aqui, ó? Batata cozida com queijo ralado. Aqui tem ovos cozidos com orégano. Passas, porque eu gosto de comer coisa doce, né? Misturado na comida. Então, como não tem manga dessa vez... Manga com comida é uma delícia, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Qual o nome disso, gente? Cenoura e também quiabo. Aqui tem a salada de alface com cenoura ralada. Tem um purê de abóbora, que é isso daqui. E aqui tem uma carne picadinha. Olha que delícia. E lembrando, gente, isso daqui tudo tava na marmita, tá? Era marmita já que tava pronto. Lembra que eu falei pra vocês? A única coisa que eu fiz agora foi o ovo que eu cozinhei. E a cenoura que eu ralei. O resto tava tudo pronto. E não estraga, viu? Ó, fica fresquinho. Acabei de esquentar. E tá como se eu tivesse feito agora. Olha só. Ai, gente, que delícia. E aqui também não tem arroz e feijão. Nem arroz, nem feijão, nem macarrão. Porque eu não como isso durante a semana. Eu só como um pouquinho de arroz ou feijão. Se por acaso, por exemplo, eu passei o dia todo na rua. Vou ficar mais fraca. Tô me sentindo mal. Aí eu como um pouquinho. Mas quando eu estou bem, eu não sinto falta, tá? Então eu como tudo isso daqui. E aí eu vou intercalando. E como eu sei que vocês vão me perguntar, esse jogo americano maravilhoso aqui, ó. Todo de crochê. É da Drica Mimos e Crochê, viu? Tem cupom de desconto para os seguidores. Então pode entrar em contato. Vou deixar o número de telefone aqui pra vocês entrarem em contato, tá? E fazer o seu pedido. Tem esse e tem diversos modelos por lá. Gente, a coisa mais linda do trabalho perfeito que ela faz, viu? Você fica apaixonada. E esse prato amarelo é daqui Cerâmicas. Eu sempre mostro pra vocês também, né? Os recebidos de lá. Tem muita coisa linda no site. Então você pode entrar em contato também diretamente pelo WhatsApp. Ou comprar no site direto. E se tiver cupom de desconto ativo, eu vou deixar na descrição do vídeo. E pra finalizar, eu mostrei pra vocês no outro vídeo que eu fiz esse molho aqui. E muita gente me perguntou o que eu tinha colocado. Gente, nada mais é do que azeite com temperos. Como que é? O alho, né? Isso aqui tudo é alho, ó. Eu bati alho. Eu não gosto de botar o alho socado porque ele fica grande. Eu gosto dele triturado, tipo uma pastinha. Aí misturei com orégano, pimenta do reino, sal, chamichurri, cominho. Botei tudo aqui dentro, gente. Misturei tudo, todos os temperos naturais. E enchi de azeite. Aí o azeite vai acabando. A gente vai repondo o azeite. O azeite vai acabando. A gente vai repondo, ó. Ele não estraga, tá? É só manter na geladeira. E fica maravilhoso na salada. Eu pego aqui, ó. Tempero a minha salada. Hum, eu como com uma beleza, gente. Muito bom, ó. Boto no ovo. Que é azeite, né? Olha. E aí eu coloquei nesse coisinha aqui com bico. Porque eu achei mais fácil do que ficar pegando na culé. Até então a gente quer comer mais o caldo do que o tempero que tá aqui dentro, né? Uma dica também é não colocar a cebola. Porque a cebola é laveada mais rápido. Então como aqui eu só vou repondo sempre o azeite, esse tempero aqui de baixo sempre fica. Aí depois, se passar um mês ou dois meses na geladeira, você quiser comer esse alho, esse tempero que tá aqui, você pode comer, tá? Mas aí você vai sempre repondo que não vai estragando, não. Que não estraga, não. E tem gente que coloca azeitona aqui dentro também. Mas aí a azeitona eu não me arrisco pra deixar assim pra muito tempo. Só se você quiser fazer um molho que você sabe que já vai acabar, tá bom? Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa sandália maravilhosa. Que eu ganhei de presente de aniversário, só que ela chegou no Natal. Ela chegou, se eu não me engano, no dia 23. E aí quando foi no dia 24 eu abri a caixa e acabei usando aqui em casa. Olha como é maravilhosa. E aí eu não mostrei pra vocês, porque como o Natal foi aqui em casa, a gente ficou ali fora. Aí eu botei por um tempo, depois acabei tirando, fiquei descalça, né? A gente ficou bem à vontade até de madrugada. Então eu acabei não mostrando, ó. Tá até sujo, eu tô apoiando aqui em cima. Daqui a pouco eu limpo aqui. O Instagram dela é Roseni Mendes Vieira. Gente, ela me enviou, como eu falei pra vocês. Ela tem muitos sapatos lindos, gente. Cada coisa mais linda do que a outra. E aí eu tô mostrando pra vocês agora. Na frente da sandália tem essa parte aqui, ó. Que é um plástico, que fica muito bonito no pé. E também tem essa corda aqui pra amarrar. E olha como fica. Eu amarrei de duas formas diferentes. Uma eu coloquei mais baixinha. E a outra eu amarrei mais em cima. Que era uma moda antiga, né? Que usa até hoje, ó. Eu achei maravilhosa, gente. E bem confortável. Gostei bastante. Tem vários modelos lá. Coisa mais linda. Vou deixar o telefone se vocês quiserem, tá? E também o arroba do Instagram. Pra vocês conhecerem as sandálias que tem. Não reparem a minha unha. Porque tá horrível. Eu só vou pra manicure amanhã. Fazer a manutenção da mão. E também fazer a unha do pé. A do pé sempre sou eu que faço. Mas amanhã vou fazendo no salão. Olha. E aí, gente? O que vocês acharam? Fiquei apaixonada. Muito linda, né? O detalhe. E é isso, gente. Queria mostrar pra vocês. Porque eu amei meu presente. E vocês sabem que qualquer coisa que eu ganho. Eu faço questão de vir aqui mostrar pra vocês, né? Pelo carinho. Ó. Apaixonei. Muito linda. Eu amei mesmo. De coração. Muito obrigada, Rosine. E pelo seu carinho, viu? Que Deus te abençoe muito. E te dê muitas, muitas bênçãos. Muitas vendas. Muita saúde. Tudo de bom. Que 2023 seja o ano do sucesso. Esse detalhe aqui, ó. É lindo, gente. Esse... Essa parte aqui, né? E não me machucou, né? Por ser um plástico. A gente sempre acha que pode machucar, assar. Mas não machucou, não. Também certinho, também. Vou passar uma dica agora pra vocês. Que pode ser que seja útil. Pode ser que não. Mas tá dando certo comigo. Eu quero explicar, tá? Eu comprei esse escorredor aqui. Maravilhoso, gente. Lindo. E tudo foi na Shopee. Vocês viram quando chegou e tudo mais. E aí, ele é muito bom. Eu gosto muito dele mesmo. Não enferrujou. Não acontece nada, né? Só precisa sempre limpar mesmo. Porque é branco. Então, se você não tiver cuidado, né? Pela água acumulada. Ele começa a ficar com aquela corzinha mais assim. Tipo assim, tá vendo? É sempre dar... Tem que dar uma esfregadinha mesmo com a escola. Vou até lavar ele hoje. E aí, o que eu quero falar pra vocês. Ele tem uns buraquinhos aqui. Que é onde escorre a água. E tem esse bico também pra escorrer a água. Qual o sentido desse bico? É usar assim, ó. Tá vendo? Porque aí ele escorre dentro da pia. Só que eu não sei quem foi a pessoa inteligente. Eu nunca vi uma pia desse jeito, gente. Essa pia aqui é caríssima. Essa cuba é cara. Ela não é barata. E ela é de embutir. E aí, a pessoa que fez... Isso foi o que me passaram também. Era pra ter embutido. A pessoa não embutiu. Aí, os donos da casa saíram. E ficou assim mesmo, né? Essa pia aqui, ela deveria estar na parte de baixo. Igual qualquer outra pessoa usa. Por quê? Quando a gente for passar a água pra cá, ó. E aí, com um rodinho desse. Se a gente precisar. A gente consegue puxar a água daqui pra cá. Mas, como que faz isso? Com essa parte aqui, ó. Mais alta? Não tem como, gente. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas, enfim. Isso aqui deveria ser mais baixo. Então, pra quem tem pia com essa parte mais baixa. Beleza. Esse bico aqui. Ele pode ficar aqui. Vai escorrer diretamente. Quem tiver... A mesma dificuldade que eu. Eu vou passar uma dica agora pra vocês. Ó, tirei o escorredor dali. Vou puxar aqui, ó. Se eu puxar a água assim, ó. Tá vendo? Eu consigo até tirar o grosso. Mas ele agarra aqui, ó. Aí, depois eu tenho que ficar limpando. Secando com o pano, ó. Então, sempre fica acumulado aqui. E aí, toda vez eu tenho que ficar. Cada louça, gente. Eu levanto, tiro a água. Porque pra não ficar acumulado, né? Porque não fica uma coisa bacana. Fica nojento. E aí, tá vendo? O pano, como sempre, fica acumulado. Então, ó. O que que eu faço? Com o paninho da pia, né? Eu sempre limpo aqui, ó. Seco tudo. Ah, uma dica também, gente. É muito bom vocês terem esse tipo de pano aqui. Porque você lava com detergente mesmo, né? Põe pra secar. O pano nunca fica fedendo. O pano nunca fica agosmento, ó. Ele é muito bom. Eu adoro esse tipo de paninho. Tenho vários. Agora, tem gente que usa perfex. Aí, o perfex, ele vai ficando gosmento. Ele vai ficando com aspecto esquisito. E você gasta mais. Sempre tem que ficar jogando fora. Esse daqui, não. Você usa, 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 usa. E ele sempre permanece aqui. Mas aí, fica o seu critério também. Eu gosto de passar o que dá certo comigo, né? Ó. Pronto. Sequei tudo. Ó, tudo sequinho. Aí, eu pego esse tapete aqui, ó. Que é um tapete para louças. Tá vendo? Tapete para louças. Você encontra aí, em lojas de atacadão. Tipo, tubarão. Essas lojas, assim. Amigão. Você encontra desse tapete aqui. Tem de várias cores. Eu gosto do mais neutro. Então, eu tenho esse cinza e também tenho um azul. E aí, agora, é só você, ó. Apoiar o seu escorredor sobre isso. Isso, caso, se você não conseguir ter essa questão aqui que eu falei pra vocês. De puxar sempre a água. Então, tudo que você lavar e apoiar aqui, ele vai escorrer pra cá e nunca vai ter água espalhada aqui. Quando você vê que ele tá ficando mais cheinho, você retira. Vai lavar ele, né? Só pra, tipo, tirar a água mesmo. Jogar um sabãozinho. Eu sempre gosto de lavar com detergente mesmo. Põe pra secar. Seca muitíssimo rápido, gente. Muito, muito rápido mesmo. E aí, eu retiro. Que eu tava usando, né? Põe pra secar. E já tenho outro extra. Esse azul aqui é porque eu não tinha mais do cinza quando eu fui comprar outro. Depois eu quero ir lá comprar mais. E aí, eu ponho um novo. Venho com o escorredor. Apoio aqui na parte de cima. E aí, tá sempre limpinho. Sempre seco. Aí, conforme eu tiro isso daqui pra lavar de novo e botar pra secar, ele seca muito rápido, gente. Eu vou e ponho o cinza de novo. Essa dica, ela não fica, nossa, que coisa linda. Que decoração. Não é sobre isso. E sim sobre deixar a pia sempre limpa. O pano não fica fedendo, tá? E dá pra você usar sempre nas suas lavagens aí diárias. Tem vezes que eu consigo usar, tipo, três dias direto. Porque não desce muita água, dependendo da louça. É só pra manter mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se der certo pra vocês, né? Depois me contem. Pronto. Tudo limpinho. Já limpei o chão, já passei pano em tudo. E olha a louça, gente, como é que fica. Tá aqui secando sozinha, né? Porque ela é adulta. Já falei pra vocês. E aí aqui tá sequinho. Só aqui que respingou um pouquinho no vídeo, vocês devem ter visto. Porque conforme eu estava enxaguando, aí tava caindo da minha mão, né? Pra cá. Aí eu só passei um paninho aqui, ó. Mas o resto nada molhou. Ó, aqui tá sequinho. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho molhadinho. Porque foi o que escorreu desse buraco pra cá. Ó. Mas tá tudo certinho. Aí daqui a pouco a louça seca. Eu tiro essa louça, guardo. E aí eu venho, espremo esse pano aqui, boto pra secar e tá tudo certo. Já lavei os tomates também, ó. Pra fazer a salada na semana, né? Tudo que eu guardo na geladeira eu lavo antes, gente. Eu não consigo chegar com nada da rua. Sem lavar eu passar álcool antes de guardar. E aqui só tá a comida do Beto mesmo, que ele vai almoçar daqui a pouco. Ó, já fiz arroz, tirei da panela pra lavar, né? Eu gosto de colocar assim e a gente esquenta no micro-ondas. O que sobra porque fica mais fresquinho. Ele pediu calabresa com batata, que ele ama, ó. E aí é complicado a gente ficar fazendo duas comidas, mas é assim. Ele só come esse tipo de coisa, né? E aqui tem um feijãozinho também branco. E a partir de amanhã eu já faço feijão vermelho e na outra semana feijão preto. Ó, mas tá tudo ok, hein? Tudo limpinho. Gente, hora do lanche. Vou comer aqui melancia e um pouquinho de uva com kiwi. Aí eu vou lanchar isso daqui agora. São exatamente que horas, amor? Agora? São exatamente que horas agora? 5 e 11. São 5 e 11 da tarde, gente. Então eu almocei, era uma e pouca. Agora são 5 e 11 da tarde, eu vou comer uma fruta. Eu não comi nada entre esse intervalo. E como eu paro de comer às 8, quando for mais ou menos umas 7 horas, eu como uma panquequinha de banana e pronto. Aí amanhã eu só como na hora do almoço de novo. E aí amanhã eu só como na hora do almoço de novo. Obrigado.